Cara, seja diferente. Copiar é uma imitação, querendo ou não, é uma imitação. E quando você copia, você não é autêntico, você sempre vai estar à sombra da outra pessoa, porque você não vai entender a fundo o porquê que ela faz o que ela faz. Então você vai ver o que ela tá fazendo, vai imaginar o porquê que ela tá fazendo e vai copiar. E aí você vai copiar uma coisa pela metade. Você vai copiar uma visão distorcida da coisa, porque você não vai conseguir compreender a visão dele, o porquê que ele tá fazendo aquilo, o porquê que ele tá usando aquela estratégia e não outra. Então não tente copiar. Você pode e você deve fazer é olhar em outros mercados e ver algumas práticas que são muito bem aplicadas e agregar isso ao seu mercado. E aí sim você tentar capitalizar isso, transformar isso em valor. Então as pessoas vão perceber isso como um aumento de valor no que você oferece. E aí sim você vai conseguir criar elementos, pode-se dizer, intangíveis. São elementos que a gente não consegue ver, não consegue perceber, mas que estão presentes no que você oferece. E aí sim as pessoas vão querer pagar um pouco mais caro, vão começar a te ver diferente do mercado e vai valer a pena dar esse incremento, esse acréscimo pra ter o seu serviço, pra ter o seu produto. Então assim, imitar, cara, é um passo que todo mundo faz, é a coisa mais fácil que tem. Você querer entender e aplicar de uma outra forma, aplicar a sua visão ou trazer conceitos de outros nichos pro seu mercado, aí sim você começar a pensar de maneira estratégica, você pensar além do óbvio, além do que é fácil. O que é fácil, vai fácil. Pensa nisso. Diferenciação, criar uma marca, exige trabalho, exige comprometimento. Por isso que nem todo mundo faz.